E aí galera, bora aprender a fazer a instalação de rufos em muro? Fique até o final do vídeo e você vai aprender fácil fácil. Aqui é o canal Wellington Construções, seu canal da construção civil. Já vou falando, tenho bastante atenção na hora de montar o andame para mexer em partes altas. É primordial segurança, temos que zelar por ela. A primeira coisa que você vai fazer é um corte na parede onde vai ser colocado o rufo. Esse corte que a gente está fazendo, o rufo vai ser encaixado aí dentro. E depois vai ser jogado uma massa para fixar ele aí. Estamos nas alturas, como eu disse, segurança é primordial. Esse muro, né, ele é a divisa com a parede de uma casa. No meio, né, ficou uma parte aberta ali, ó, um buraco. A gente está jogando a própria massa que está solta aí para tampar esse buraco. Dependendo de onde você for mexer, talvez não tenha isso, mas se tiver algum buraco entre as paredes, é bom tampar, né? Logo depois de tampar, tire todo o excesso de poeira que ficou aí, porque vai ser jogado uma massa aí depois. Aqui, né, o rasgo que a gente fez na parede, né, para fazer a colocação do rufo. São 3 centímetros de fundura, já é o bastante. Precisa mais do que isso. Aqui a gente está jogando uma massa, né, para acabar de tampar o buraco que tem entre as duas paredes. E também para apoiar o rufo ali em cima dessa massa. Galera, se inscrevam no canal, né, é muito importante a sua inscrição. E lógico, gente, deixa o like. É o like que divulga ainda mais os vídeos. Então, conto com a ajuda de vocês, né, se inscrevendo no canal e deixando o like. Então, vamos continuar aqui no vídeo. Para colocar a ação do rufo aqui, a gente está utilizando o prego, né, porque ali dá para bater o prego. Mas se você ver que o prego não está fixando bem, é melhor usar a bucha, né, com o parafuso. Fica ainda mais seguro. Feito isso, né, fixando ali com o prego ou com o parafuso o rufo. Aí você vem com a massa, né. Essa massa aí que vai grudar aí, ó. E vai segurar o rufo. Qualquer dúvida, galera, só usar os comentários, né. Estou aí pronto a responder vocês e ajudar no que for preciso. Aí, depois de jogar a massa, né, cobrir todo ali, a extensão do rufo ali, ó. Junto com a parede. Tem que esperar secar, né, para você depois dar o acabamento. Esse, então, aí foi o primeiro rufo a ser colocado. A gente vai colocar mais uma peça de rufo. Do mesmo forma que você fez anteriormente, né, na primeira parte, você faz nessa segunda parte também, que é onde vai ser colocado o próximo rufo, né. Aqui, no caso, foram utilizados apenas duas peças, né, mas dependendo do lugar que você for mexer, pode ser utilizado três, quatro, até mais peças. Então, é só repetir o mesmo processo por toda a extensão, né, do muro, onde você vai colocar o rufo. Ah, é, lembrando, galera. Antes de jogar a massa, né, joga um pouco de água, né, para dar uma umedecida e para a massa grudar melhor. Agora, a gente já está quase finalizando aqui, né, jogando o restante da massa, né, no rufo aqui, né, onde ele foi pregado. Para ele bem dizer, ficar chumbado ali, né, não soltar de jeito nenhum, gente. A gente está usando a areia lavada grossa, né, para chumbar aqui. E eu vou deixar, galera, aqui em cima, no card aqui, ó, uma playlist com vários vídeos do canal, né. Depois vocês dão uma conferida lá, tem bastante vídeo legal, super dicas aí da construção civil para vocês. E mais uma vez, lembrando, galera, segurança é primordial, né, então, se for mexer em partes altas, né, muito cuidado. Então, é isso, gente. Depois de jogar a massa, né, você faz o acabamento, né. Tirando o excesso, passando a espuma. Muito cuidado para não ficar esbarrando no rufo, né, senão pode trincar a massa. Então, é isso, gente. Mais uma parte de nossas obras finalizada. Então, é isso, galera. Vamos que vamos. Não pode parar. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Tchau.